Pra que vocês não sabem pra que é isso aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Muitos tem em casa aí no instinto Tem em casa na rua, às vezes tem medo de pegar uma cobra Ó, ó o tamanho da malaga que tá ali, ó Não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó Mas eu vou mostrar pra vocês, ó Eu não vou bater nela onde ela tá aqui, ó Não sei que cobra é essa Perguntei ao filho do sertão agora, Fabinho Filho do sertão disse que é uma cobra de oco Mas eu não me confio em pegar em cobra, porque eu nunca gostei de pegar em pé que cobra Vou mostrar pra vocês como é que eu faço aqui pra pegar ela, ó Tá vendo? Vocês pegam a vara Ó Quebra no meio Faz dois pedaços assim, tá entendendo? Aí vocês vêm aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Pega o alicate Entendeu? Pega o alicate aqui, ó Eu não vou matar não, eu vou saltar, viu? Nota aí o pessoal tá criticando que eu não se matei, mas eu não vou matar Porque é um bichinho, galera, que vem caçar refúgio E caçar comida, né? Não tem nada a ver aí, ó Você pega essa liga aqui, ó Essa fita aqui, alto fusão Quem tem liga faz com liga Qualquer coisa, aí você vai ligar aqui, ó Cabo do alicate, peraí, vou mostrar pra vocês Quando a cobra tá lá quietinho, ó Chega agora em casa, sigo na rua Olha, vou ligar aqui Pega lá pra vocês verem a resenha, entendeu? Ó Eu pego ela com o alicate, né, pai? Mandando quebrar minha tia Aí, ó Aí eu boto outro aqui, ó Eita, coitinha Deixa eu ver aqui É que eu vou fechar aqui o alicate Assim Fechar, é isso aí Entendeu aí, galera? Fecha atenção aí, galera Pra poder vocês fazerem na casa de vocês Às vezes no marido de vocês não tá em casa Tem só as mulheres Vai lá, pega um pau, quebra no meio Faz tipo um tesourão, entendeu? Ih, coisa Eu só botei ela daí por causa da menina Da minha criança aqui, ó Né, pai? Uhum Tira a pera, criança, às vezes A porra desce pro chão aí Pisa em cima, morde Não sabe se é venenosa Fabinho, filho do sertão, disse pra mim Que não é venenosa Mas mesmo assim eu não gosto de pegar Porra de cobra, eu tô fora, mano Eu só pego Na minha que tá morta E olha lá Bora, cuida Ó Mostrar pra vocês aqui, ó Tá vendo aí? Eu tô fazendo um vídeo assim Pra mostrar pra cada passo Pra vocês como é que eu vou pegar ela Porque às vezes Ah, não gostei do vídeo Não sei o que, mas O velho gosto que Cada gato tem que ser o gosto Eu tenho o meu Você tem o seu Né? Vamos aí Vamos cuidar Deixa eu ligar aqui Que assim Esse aqui ficou um pouco falgado Eu vou ter que botar outro pedaço Tá vendo aí? Olha Já acabou a fita mesmo Olha Mostrar pra vocês aqui Direitinho, galera Vai não gostar aqui Pra mostrar direitinho Ó Ó, como é que tá ligadinho Aí você chega Ela liga Bem ligado É, como é que se diz? Precaução Cuidado Com atenção, viu? Bota não se acidentar Entendeu? Desce? Ó Pode ficar filmando aí Que eu vou pegar ela Ó Ó, ó Galera, ó Você fechou 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 Puxa Põe Vou pedir pra minha menina Ir pra ali Vai pra ali Vai, malta cobra Vai Pra cá Vem pra cá Pedir pra cá Pra ela sair, né? Porque a pessoa não sabe Como é que às vezes Ela pode cair De eu correr Morder ela Ó Fica lá, por lá Fica lá, por lá Isso Vamos lá Vamos ver, galera Se eu pegar ela aqui Pega ela aqui Mostra aí Pode mostrar, viu? Lá vai Olha Ó Peguei Vixe, maravilha O tamanho da cobra Olha, galera Ó Olha Fica aí, fica aí Olha Olha o tamanho da moleca Olha Vai, sai do meio Ó Pode sair Olha, olha Mostra aqui Olha Ó Olha o tamanho dela aí Olha Isso aqui tá parecendo Com a pestão jaravaca Mas Fabinho, filho do sertão Falou pra mim Disse, não, João Não vai jaravaca não É uma cobra de Coisa Ó Uh, saiu Bota ela aí, ó Pra vocês verem Tá vendo aí, ó Olha como mora aí, ó Ó Olha Ó, tá vendo aí Olha a cabeça dela Mostra aí Mostra aqui pro pessoal Olha Olha como é bichão Olha Tu é doido Ó Tá vendo aí, galera Ó Galera, sempre eu vou falar pra vocês aqui É Criança que vocês têm em casa Vocês têm o maior cuidado Desse É uma cobra rápida Rágida Aí aqui, velho Você pode fazer o seguinte Ó Tira aqui o pau Ó Você bota aqui, ó Ó Pode pôr aqui, ó Põe aqui, ó Ela subiu, ó Mas aqui Eu não tenho muita inteligência com elas É uma cobra que ela parece uma nája Olha Ué, doida, ó Ó Ela não gosta de ficar em cima do pau E aí tá pra lincar Você não vai, meu Pô, não deixa Aí, ó Vai pra lá, pô, vai pra lá Tá bom Vou me apressar aqui um pouco Porque ela aqui é Meia perigosa, né Eu não sei É isso aí, galera, ó Vou tirar ela daqui Não vou matar ela Por quê? Porque é um inseto Que às vezes não Não tem Aí, ó Cuida Tá vendo aí? Mostra ela do perninho Porque ela tá quieta Tá vendo aí, ó E é isso aí Isso aqui pra nós Isso aqui, galera É normal, porque Sempre tem cobra Sempre tem, sempre tem Graças ao meu bom Deus Primeiramente a Deus Que toda cobra que aparece aqui em casa O bom Deus vai E bota a mão no meio E vê pra mim Pra mim ver ela Sempre tirar de casa Toda vida eu tive cobra daqui de casa Tava matando o tempo Parei de matar E essas daqui não vão matar não Valeu Fica com Deus Um abraço pra todo mundo aí É isso aí Tamo junto, papai Valeu Isso aí, Zé Agora vai de pé Olha o lado Olha ele Ó Olha ela aqui, ó Ó Tão olhando a bichona aí Tá vendo aí, ó Ó Tá vendo aí, ó Tá em cima de casa Ó A mãe dela aí Olha Tá vendo Cuida Quem tem coragem Tirando dentro de casa Que nem assim Coragem Não lembra Eu tô pegando aqui assim Mas Tem criança Hum, a bicha fete pra caber Tem criança na casa de vocês aí Não pegue Porque Já teve Olha ele Olha Não, me esqueci Lamentação pro Fabinho Filho do Zertão Já me ensinou João, pega com o abracinho Vai, bota um pauzinho na cabeça dela E você pega Viu E é isso aí Deixar um abraço aqui pra minha amiga Grande Fabinho aí Vou lá deixar ela Vou soltar Bora soltar Vai comprar um pauzinho nisso Quando eu for soltar ela Vem 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 Olha galera Tô assaltando Ela aqui Aqui Aí Passa embora Aí Passa embora Tchau Boa viagem Vai pra lá Pra lá Pra lá Vocês só viram pro lado de cá Ele tá mandando pra cá Pra lá Pra lá Assim Vai pra lá Pois valeu É isso aí